A ti, como a primeira vez que eu te vi Me leva mais profundo junto a ti Como um rio forte e atraído pelo mar do teu amor Quero ver a chama que arrebata o coração E atitudes de adoração Gerando vidas cheias de Jesus Onde eu passar a cada dia mais te quero A cada dia mais te peço Ardi em mim, Senhor Ardi em mim, Senhor Por onde for, quero te ouvir Ardi em mim Ardi em mim, Senhor Ardi em mim, Senhor Por onde for, quero te ouvir Ardi em mim Ardi em mim Como a primeira vez que eu te vi Me leva mais profundo junto a ti Como um rio forte e atraído pelo mar do teu amor Quero ver a chama que arrebata o coração E atitudes de adoração Gerando vidas cheias de Jesus Onde eu passar a cada dia mais te peço Onde eu passar a cada dia mais te quero Ardi em mim, Senhor Ardi em mim, Senhor Ardi em mim, Senhor Por onde for, quero te ouvir Ardi em mim A cada dia mais te ouvir A cada dia mais te peço A cada dia mais, dia mais, dia mais, dia mais te quero Ardi em mim, dia mais, 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 Senhor, por onde for, quero te ouvir, arde em mim. Senhor, por onde for, quero te ouvir, arde em mim. É, parece, é. Tem vida própria. Tem um negócio assim, primeiro aquela fase de ser gestado. Gerado, e depois ele vai tomando forma, vai caminhando, é verdade. Esse filho? É, ele é diferente em tudo também, ele é uma... Em tudo, acho que na sequência musical, nas canções, nas letras, cada uma tem um... Parece que alguma coisa precisa ser dita, né? E aí, da forma como é tocada, edita, toma forma e toma uma identidade. É isso que acontece, acho que, com cada CD. Eu ouço, aí eu digo assim, essa é linda, aí vem a outra, essa é maravilhosa, aí vem a outra, essa é muito boa. Enfim, qual? Todas. Eu dei para uma colega lá na faculdade, eu falei assim, olha, escuta, ela estava brincando, mas como você canta, né? Porque eu falo baixinho aí. Aí ela falou, nossa, mas eu senti uma paz. Eu falei, bem, esse era o intuito. E quando a gente estava fazendo o CD, eu falei assim, eu queria que as pessoas colocassem nos seus carros e colocassem para ouvir e sentir-se em paz. Então, realmente, assim, isso tem acontecido, que bom. Isso. Eu até falei com você, né, que às vezes, quando eu viajo para a Serra, assim, aí eu coloco no carro, é assim, é um CD também para você ouvir. É, porque aí precisa pular, né? A gente não precisa pular a faixa, vai deixando ali, ela tem uma história, né? Gisele, contato para convites, agendas? É, continua o mesmo, 2435-531521, Rio, giseleidimene, arroba hotmail.com e dá um Google lá também, giseleidimene, que é fácil. Beleza. Agora a gente vai para o Curta na Tela e depois começa o nosso bate-papo sobre as fases do desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai falar da fase dos 8 a 12 anos. Ralf é o vilão de Concerta Félix Júnior, um popular jogo de fliperama que está completando 30 anos. Apesar de cumprir suas tarefas à perfeição, Ralf gostaria de receber uma atenção maior de Félix Júnior e os demais habitantes do jogo, que nunca o convidam para festas e nem mesmo o tratam bem. Para provar que merece tamanha atenção, ele promete que voltará ao jogo com uma medalha de herói no peito, no intuito de mostrar seu valor. É o início da peregrinação de Ralf por outros jogos, em busca de um meio de obter a sua sonhada medalha. Curta na Tela, Detona Ralf. No bate-papo de hoje, a nossa querida psicóloga Fernanda Galhardo, Gisele de Mene também participando dessa conversa sobre essa fase do desenvolvimento infantil, que é dos 18 a 12 anos. Mas então, Fernanda, o que é que essa fase, fica claro nessa fase? Quais são as características mais claras desse período? A gente precisa, geralmente, é óbvio que cada, é o que a gente estava falando no início do programa, cada criança vai trazer uma particularidade. Mas quando a gente pensa de uma forma mais ampla, é uma fase onde a gente consegue observar algumas evoluções da fase anterior. Se antes a criança, ela tinha, ela era muito voltada para ela, dificuldade de dividir com outras crianças, as brincadeiras eram muito individuais, né? Agora a gente já começa a observar crianças que têm uma capacidade de observar o ponto de vista de outras pessoas. Então, são pessoas que começam, são crianças que começam a desenvolver uma capacidade lógica, né? Assim, a gente consegue observar que a convivência em grupo fica muito mais fácil. A gente começa, inclusive no consultório, é uma fase onde a gente consegue trabalhar muito através de jogos, né? Compartilhando, dividindo, isso acaba se tornando uma característica dessa faixa etária. E é uma fase onde a gente começa a ver a formação de grupos. Então, é a fase onde os grupinhos de amigos começam a se formar. Mais próximo dos sete... A gente até concorda, né? É. Mais próximo dos sete, oito anos de idade, por exemplo, a gente não vê muita distinção de gênero, né? Mais para o final, para os doze, onze anos, a gente começa a perceber que existe uma divisão de gênero. As meninas com as meninas, os meninos com os meninos. Mas é uma fase onde a percepção sobre si é muito maior também, né? Aquela coisa de que, bom, eu errei e eu percebo que eu errei, né? Então, é uma fase onde a gente começa a perceber uma percepção, é ótimo, né? Mas a gente começa a entender, eles começam a se entender de uma maneira um pouco mais clara e lógica. E o interessante é que essa coisa que você disse do compreender que errei, né? Que falhei. Isso acontece muito na hora dos jogos, né? Sim, porque eles começam a compreender e assimilar, responder muito melhor as regras. Então, assim, os jogos, eles são usados. Você vê como é que, às vezes, uma coisa simples que a gente faz em casa, como isso agrega, como isso estimula. Os jogos, eles trazem essa informação da regra. E eles começam a executar isso ali, exercitar essa coisa do eu não posso fazer isso, eu posso ir até aqui, o que eu faço de errado, o que eu posso fazer, até onde o jogo me permite ir. Então, é uma fase onde a gente consegue estimular muito a criança nesse sentido. E a gente precisa aproveitar isso. Isso, é muito... Gisele, é característico do filhote ver isso, né, Elis? É, eu acho que essa questão, realmente, do que você vê ali na primeira e na segunda, você vê essa força sendo estabelecida mesmo no indivíduo, né? Ele começa a ter mais noção mesmo de si, né? Do grupo a quem ele pertence, do que ele está fazendo, essa definição mesmo dessa questão da separação dos gêneros, isso é muito interessante, né? Porque fica muito forte. Não lembro somente dos meninos, não, eu falo de mim também, você carrega amigos que você provoca nessa fase, né? Que você gera nessa fase e você acaba levando, às vezes, para o resto da vida. E ali também já você tem a noção de, muitas vezes, de alegria, do que eu gosto, do que eu não quero, de ciúme, de é meu grupo, aquela coisa da definição mesmo, ocorre mesmo nessa fase. E eu acho que quanto mais vai chegando perto da adolescência, vai só se fortificando o que nessa parte de, que a gente chama de juniores, né? Se montou, né? Se criou dentro da cabecinha lá, né? E são identificações importantes, não só para essa faixa etária, mas para as outras etapas, né? Porque você vai construindo a sua identidade, né? Então, são identificações, essas identificações que você falou de, bom, eu pertenço a esse grupo, né? Com quem eu vou me identificar, isso é muito importante para a construção da identidade desse sujeito. Não só nessa infância, mas posteriormente também, né? Eu acho que dali é que se lembra, eu acho que é memórias, né? Que são guardadas. Eu brincava disso, eu fazia isso, a minha amiga era fulano e a gente ia para tal lugar e eu queria ser, eu penso em ser quando eu crescer. Eu acho que nessa fase é que a gente começa a construir. Obviamente, nem sempre se vai para o caminho que se pensa, mas eu acho que ali fica uma raiz forte da formação mesmo desse eu nosso, né? Sim, talvez seja uma base aí, né? Para tudo que virá pela frente. Agora, Fernanda, a gente sabe que para esse desenvolvimento dessa fase transcorrer, assim, legal, é preciso que haja estímulos, né? Haja um, assim, um olhar que os pais precisam ter para esse momento, um olhar, assim, compreendendo o que essa fase pede desses pais, né? O que seria interessante hoje, essa mãe que está assistindo, saber para poder ajudar o seu filho no desenvolvimento correto dessa fase? Eu acho importantíssimo a gente poder discutir isso aqui, porque é uma questão que chega, inclusive, no consultório com muita frequência. É óbvio que pai e mãe não tem obrigação de ter conhecimento técnico, mas eu acho que a gente poder discutir isso de alguma forma e levar essa informação é muito importante. Existe uma grande dificuldade da gente, às vezes, perceber até que ponto você deve estimular o seu filho e a partir de que momento você talvez está exigindo dele coisas que ele ainda não tem capacidade de desenvolver, não nesse momento. Então, nesse período, nesse período dos 7, 8 anos até 11, 12 anos de idade, é um período onde essa capacidade lógica, ela começa a ser desenvolvida. Então, é importante, essa percepção sobre si também começa a ser desenvolvida, então é importante que a gente aproveite isso, né? Então, se antes, anteriormente, a relação entre pai e filho era alguma coisa mais vertical de, bom, eu mando, você obedece, talvez... Exatamente, talvez agora seja o momento de começar a discutir, a levar a questão para que a criança pense junto. Por que te peço isso, né? Por que te peço isso, exatamente, porque a criança já tem essa capacidade de olhar para o que ela fez e refletir. Sim. Então, é importante que os pais saibam explorar isso, que os pais saibam estimular isso. E isso se faz, às vezes, em conversas simples, no caminho até a escola, num jogo que se faz em casa, em família. Você está colocando algo muito legal, porque você pode estar em casa pensando assim, se ele não está acatando, ou ela, minha filha, não está acatando imediatamente o que está sendo dito para ela, como era antigamente, isso não significa que o mundo acabou, não, porque os pais, às vezes, ficam muito chateados, achando que o filho está questionador demais, não é? E aí, é rebeldia, pronto, é rebelde, e aí quer entrar numa rota de conflito. E muitas vezes é legal entender que essa hora de perguntar, essa hora de questionamento, porque realmente quer se entender as regras. E ele, é a fase do porquê, né? Sim. Ele precisa entender, ele precisa entender porque ele está tentando construir justamente esse sentido, esse sentido lógico. Porque tem pais que se sentem desacatados com esses questionamentos, não é hora para isso, é hora para se fazer. Porque antes você não colocava roupa, você vai com essa roupa aqui e ele vestia. Eu acho até que está ficando mais precoce, porque com cinco anos, a minha sobrinha já quer, não quer mais usar a calça mais larga, porque deixa ela gorda, mas ela é isso aqui. Ela é muito magrinha. E aí já começa, acho que, vir mais cedo, né? Pertence a tal grupo e esse não. Mas isso acho que não é legal, muitas vezes, ter essa cobrança realmente. Lembro que uma vez a minha irmã estava dando aula a um menino, e aí a mãe dele sempre muito exigente, e isso acontece muito, e colocava ele no judô, no inglês, no reforço, e o colégio exigia, e o colégio já tinha mais de uma língua. Então, uma série de coisas. E aí levou-se lá para a minha irmã, para ela estar ajudando ele, ela é uma boa professora, enfim. E aí, depois, a psicóloga que estava fazendo um trabalho junto, conjunto, alegou e falou assim, olha, mãe, está sobrecarregando. Nunca ele tem algum déficit cognitivo, ele não tem. Ele está cansado. Ela falou assim, mas como ele está cansado? Porque eu faço isso, olha, a projeção no outro, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho tanto, eu corro de um lado para o outro, e a vida é tão difícil. Como é que ele, com nove anos, dez anos, está cansado? Ele está, mãe, ele está sobrecarregado, é muita informação, e ele não está dando conta, nem para se... Ele faz um pouquinho de cada coisa, mas não se desenvolve em nada. Mas isso é muito sério, não é, Fernanda? E aí você está trazendo uma coisa que é muito importante, que é o limite entre o estímulo e a sobrecarga de informação. Sim. Porque quando a gente fala das fases do desenvolvimento infantil, a gente está dizendo que é como se fosse uma escadinha, vai subindo degrau por degrau. Então, com cinco anos de idade, você falou, né? Às vezes é muito precoce a gente ver meninas de cinco anos de idade que já tem, já estão colocando em prática essa coisa do grupinho, né? Que já, de alguma maneira, já tem contato com isso. A gente precisa entender que, assim, isso pode acontecer. Agora, a partir do momento que a gente começa a estimular numa quantidade exagerada, isso gera prejuízo para o desenvolvimento da criança. Porque eles não têm ainda estrutura cognitiva e nem emocional para administrar essa série de informações. Duas coisas, né? Uma é que a gente, às vezes, confunde a criança ao invés de ajudá-la. Quando a gente diz, você já é grande demais para fazer isso. Isso. Aí, ele vai fazer outra coisa e a gente diz, quem você pensa que é? Você é muito criança para fazer isso. Então, ele não sabe, eu sou grande demais ou eu sou pequena demais? E esse é um ponto. E o outro é que todo ser humano, mesmo nessa idade que você acha que não tem por que sofrer, por que ficar triste, por que estar cansado, existe um cansaço, existe a tristeza. Claro. De uma maneira mais simples, porque a formação dessa criança ainda é simples, é coerente com o que ela tem de desenvolvimento. Senão, nós não veríamos na mídia, há algum tempo já, aquela história do menino de 11 anos, que se jogou do terceiro andar da escola. Exatamente. E uma coisa importante da gente... O que leva uma criança de 11 anos a fazer isso? É um questionamento que a gente precisa articular, pensar, elaborar... O nível hoje que se tem de informação e de rapidez para que o cérebro trabalhe de uma forma muito intensa, ele muitas vezes é muito maior. O nível de informação que tínhamos há 30 anos atrás era um nível de informação, talvez, assim, não sei se suportável. Eu sei que a gente vem evoluindo, que a gente vem crescendo. Hoje, uma criança com 3, 4 anos, ela pega um tablet e começa a mexer naquilo ali, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí tem essa questão do imediatismo. E nessa fase, eu acredito que eu vi isso lá, principalmente no Pedro, na questão entre os 9 anos e agora ele já com 12, tudo é para ontem, não é para ontem. Não tem como ser para ontem tudo. Algumas coisas você vai apertar um botão e elas vão ser fornecidas imediatamente ou quase imediatamente. Mas muitas coisas não. Precisa de uma maturação, precisa de um tempo. Eu acho que voltar, muitas vezes, aquele exercício que a gente fazia lá atrás, do grãozinho de feijão que a gente coloca no algodão. Quem não fez isso aí? E espera a planta. Se fosse hoje, a criança está quase tendo um ataque cardíaco porque o feijãozinho do dia seguinte ainda não nasceu. E trabalhar essa questão da ansiedade mesmo, de que realmente a carga de exigência é muito grande. Eu acho que cresceu muito. Aproveitando que a Gisele está falando aí, que é altamente relevante, queria assim, é tão importante, né, Fernanda, a gente, já que é tudo tão imediato, já que é tudo tão para ontem, hoje a gente, fazendo um convite à minha amiga, né, a prestar atenção no seu filho, olhe seu filho, não passe só a vista por ele. Exatamente. Olhe, o que está acontecendo? Eu me lembro uma vez o Isaac chegou da aula e ele alguns dias já vinha triste da aula. E ele estava passando por uma fase, ele estava nesse momento. E eu fiquei, eu identifiquei porque você tem que olhar para além daquele comportamento. Aquele comportamento pode ser um pedido de ajuda. Um comportamento de rebeldia, um comportamento de tristeza, pode ser um pedido que a criança não sabe. Descerbada. Exatamente, ou até uma alegria, assim. E ele sentou no sofá e eu já estou percebendo que ele não está legal, ele estava triste, ele não estava tão falante. E até que chegou um determinado dia, ele se sentou no sofá e eu disse, o que está acontecendo? E aí ele começou a chorar e disse, mãe, eu acho que eu não sou tão bom. Aquela escola é muito, muito elevada para mim. E ali a gente teve uma conversa, ali ele pôde se colocar, eu pude ver o ponto de vista dele e ele pôde... Eu coloquei um outro ponto de vista para ele também, respeitando a dor dele, o sofrimento dele. E aí disse para ele, fiz ele entender que ele não era menor que aquela escola, não. Porque ele era tão bom quanto os outros alunos que estavam lá. E ele pôde ver. Só que é interessante que os pais tenham esse olhar. Escuta o sofrimento do teu filho, não é? Você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, que é respeito. Você aprendeu a respeitar o momento dele e a dor dele. E a gente consegue entender, por mais que você não tenha tanta clareza, por mais que você não tenha tanto conhecimento técnico, mas eu acho que a gente, no momento em que olha e enxerga realmente a criança, o filho, a gente aprende a entender até onde vai o limite dessa criança. Talvez ele tenha passado ali por algum problema de adaptação, uma dificuldade de se adaptar a um ambiente que para ele é novo, que vem com uma carga de informação nova, mas eu acho que abrir esse espaço para que ele traga isso e que ele consiga encontrar um sentido para isso. Porque o que ele tinha de informação até aquele momento era o incômodo. E a partir do momento em que isso foi conversado, em que isso foi dito, ele conseguiu encontrar uma lógica, ele conseguiu encontrar um sentido para o mal-estar dele. Então é fundamental. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim